Bom dia, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite Não sei que hora vocês vão ver Eu, mas a Karina aqui Que é a minha amiga motora de busão aqui dos Curitiba Que está de férias, né? Aproveitei, fiz o pernoite na casa dela Já roubei ela pra ir comigo aqui Porque eu falei pra ela, não vai ter outra oportunidade De você estar de férias E eu sem trabalhar ao mesmo tempo Fiquei em seis anos da amizade, né Karina? Nós nunca tivemos essa oportunidade Nem dela ir viajar comigo, nada E esse mês que a gente tinha combinado Pra cá viajar uma comigo Ou ir até São Paulo e voltar Ou ir daqui pro Rio Grande Não deu certo devido aos acontecimentos Do acidente com o Pink Show, né? Mas, olha, estamos indo viajar Estamos de viagem, gente E olha aqui, galera Olha o carro Que carro é esse? A EcoSport Que o Poço de Molas MS conseguiu pra mim ali Galera, olha Só fala pra vocês Quem tem amizade não tá a pé não, viu? Não tá a pé não, olha só Mandar um abraço pro Ricardo ali Pra toda a equipe ali da Da Molas MS Ontem à tarde eu passei ali Mexi com a Maroca Olha a Maroca Eu tô com gargãozinho E tamo... Aqui é a Fazenda, né, nega? Fazenda Rio Grande Fazenda Rio Grande, galera A gente tá saindo daqui São oito horas, né? Sete e cinquenta e uma da manhã Tamo saltando daqui Vamos descer então ali no videira, meus amores Vamos ali dar uma... Na verdade não é conversada, né? Que tipo, tudo que tinha conversado já foi conversado, né? Na verdade eu quero saber Uma previsão de tempo, assim Tipo, mostrar pro cliente Que eu tenho realmente uma pressa grande Que essa carreta fique pronta E... Pra ver se eles conseguem me acelerar um pouquinho Me ajudar mais um pouquinho, né? Porque até então Eu não fui lá falar pessoalmente, né? Então já que tamo nesses dias Tem que aproveitar, ir lá Fazer tudo o que tinha que fazer Gente, então Hoje é amanhã Videira, Santa Catarina Aí o pessoal perguntando Onde é que vai estar? Onde é que vai estar? Vou lá na Videfrigo, pessoal Tá bom? Na Videfrigo Quem vê esse vídeo hoje à noite É... Sexta-feira a gente vai dar uma passada ainda lá, tá bom? Vai dar uma... E... Depois a gente sobe de volta pro Curitiba Vamos passar o fim de semana por aqui Aí eu tenho que descer ainda ali pro litoral de Santa Catarina Tenho que ir lá em duas empresas ainda Não sei se subo direto pra Paulina Não sei se desço pra Santa Catarina Ai, gente, tem tanta coisa na cabeça que... Que o tempo é curto pra tanta coisa, sabe? Um mês que começou bastante difícil Mas que a gente tem fé que ele vai ser maravilhoso Vai terminar de forma maravilhosa O que importa é a positividade Busão Ai, o busão Ela viu um busão Ai, meu Deus Para! Ontem de noite tava se periguetando pra caminhão Ah, é duas pessoas Tava encantada vendo caminhão Tá virada na cabeça Não é mais a mesma Não é mais a mesma É 16 anos Leblum É, dá imprisa É da imprisa que você trabalha É, é nossa Um beijo, ó Pros meninos da Leblum Manda um beijo pros coleguinhas Bom trabalho, gente Eu tô de férias Com a minha diva Diz assim Vocês não estudaram? Vocês não estudaram? Ela tá de férias Ai, pensa no pessoal bacana Que tem ali, né, Karina? Ali é Seus colegas Maravilhosos, né? Gente boa Gente boa pra caramba, pessoal ali Olha Seguido, essa chata aí Tá me mandando vídeo Foto com o pessoal Aí, ó Tão um ambiente de trabalho Bem, bem massa ali Só que tem boa Esse horário até que tem pouco trânsito, né? É, aqui é Ontem eu peguei o maior trânsito Pra vir ali Esse é o que que é? Como é que chama isso aí? Esse é o articulado Articulado? P12 Conhece? Deixa eu ver quem é Ele não buzinou pra nós? Desaforado Deu tchau? Olha Ai, é que o motorista não é mais regra Não fica buzinando que nem louco, não Não pode não Não pode Oxê 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 É, nós que buzina de noite Ainda só com a cornetona marítima Fazer barulho Ai, minha, cuida nós Que medo Ai, que medo Ai, que medo Ai, que medo Deus Que medo Eu tava ontem Quando eu saí ali no posto de mola Que eu vim até na cara Quantos quilômetros dá? 20 Nem 20, né? Capaz Não dá, é pertinho O SEAS aqui não dá 20, né? Não dá Não dá, é pertinho Mas é ele que medo Ai, meu Deus do céu Onde dá que a cheira de carona é um trauma Ai, ela vai sofrer Fica longe, mulher Fica longe dos carros Ai Se essa aqui não dirigir bem Então podemos abandonar É que daí Ninguém mais dirige, né, galera? Não, né? Eu confio plenamente, né? Ó Um no copinho do outro Vem assim Não, mas em tu eu confio Ah, entendi Pô, ainda mais aqui Você conhece, querida Paula Eu tomo, né? Fica sempre ali na estrada Agora eu tenho que ter medo De carro pequeno Gente, eu saí lá do posto de mola Ontem Meu Deus do céu Eu puxei o banco Eu vim assim E já me perdi no retorno Cara, você acredita que eu saí de lá E já me perdi no retorno? Ai, eu sei Não, eu tava É impressionante Quando você embarca num Atenção Num carro pequeno Eu, no caso, né? Eu mudo totalmente Eu me fico burra, sabe? Fico burra no trânsito, mulher Quando eu vou e passo fundo de carro Nos médicos Eu me perco na cidade Parece que a dificuldade tá no carro Sei lá É, o da gente O profissional da gente É Totalmente E aí fui fazer um retorno simples, galera Que é o mesmo retorno ali Cease e tudo mais ali, sabe? E me banalei Fui lá pra lá Ainda bem que tá um pequeno Se sai em qualquer lugar É vira a volta, né? E aí voltei De novo Acertei Acertei o fio da meada ali Mas olha Deus do livro E é isso aí, gente Legal O tempo tá Meio nubladinho Não sei como é que vai tá Aí pra baixo Santa Catarina Mas eu vou Reportando pra vocês Hoje é dia 28 já, né? Hoje é dia 28 Gente, e ó Descrição do vídeo Continua os links Pra você que tá me assistindo aqui Você Olha, gente Se todo mundo aqui Que somos mais de 2 Com quase 2 milhões 200 mil seguidores Aqui no YouTube Se cada um de vocês doar Nem que seja 2 reais 5 reais Qualquer coisa, galera Deixa de tomar uma cervejinha Deixa de comprar uma carteira de cigarro A menos, né? Não se prive de nada Mas só economize uma E pegue esse dinheiro E dou Que é por uma boa causa Pode ter certeza Que a sua vida vai mudar muito Desde o dia que eu comecei a fazer Doações Na minha vida Assim Minha vida só multiplicou Deus só me deu 3 vezes mais Não foi nem dobro Foi 3 vezes mais Triplicou Tudo que eu tinha Tudo que eu Nossa Como ser humano Assim Eu melhorei muito E essa campanha Do João Emanuel Foi uma campanha Que eu peguei pra mim Então Todos os dias Todo vídeo Vocês vão me ver Comentando aqui Porque nós temos Até abril Pra arrecadar Os 6 milhões Que faltam Pra medicação Contra a doença Ame Minhas músicas Viu? Porque tem uma família Em desespero Medo de perder esse filho Esse bebê É a coisa mais linda Um ano e nove meses Quem pesquisar Sobre essa doença Sabe Que a criança Tem até os 2 anos Pra tomar essa medicação Senão ela não tem Mais chance de viver Esse casal já perdeu Uma filha Quer saber mais? Vai lá na descrição Do vídeo Galera Tem as contas Link Tá bom? E o Instagram Tu coloca lá Arroba Ame João Emanuel Que você consegue acessar E tá bombando O Instagram Já passou Dos 90 mil seguidores Lá Galera Tá colaborando Todo mundo Se esforçando Tem uma equipe grande Que tá lá atrás Também lá Ajudando nos telefones Uma coisa interessante Galera Se você doar 500 reais Você concorre o carro Então Bora doar Concorre o carro Já pensou assim Numa dessa Você faz uma caridade E ganha um carrão Tá pensou assim? E eu já falei pra Jô No dia que eu doei mil reais Ela me mandou Dois números da sorte Eu falei Se eu ganhar O carro é do João Já falei na hora pra ela Se for Melitão Esse carro volta E a gente continua O tratamento dele Pra outras coisas Pra ele Se chegar de cair E pra mim O carro com certeza É dele Gente Bom dia Deus abençoe Tamo junto Ajudar o próximo Deus só vai dar em dobro Pra nós Vocês vão ver Coração que bate E vida que segue Tchau 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 Tchau